Sabemos o que somos, mas não sabemos o que podemos ser. Um erro absurdo me fez acreditar que eu tinha chegado no fim da linha. O laboratório que trocou meu exame como infeliz, que eu não sei nem quem é. E depois de uma dessa... Eu vou viver. Não tem como a minha vida voltar a ser a mesma. Eu não sou, mas a mesma. Eu achei que eu fosse morrer. E aí você resolveu viver a vida sem medo, sem culpa. Falou, meu, eu te amo. Quando você me ligou dizendo que ia morrer, eu larguei tudo pra te ver. Você foi embora da minha vida há 16 anos. Voltou não tem nenhuma semana, você quer que eu confie em você? Dia 29 Estreia A sua nova novela das sete Bom sucesso! Bom paris peixão! Bill